Os curiosos aqui, indo pra ver o tal de home market aqui Não sei, não sei onde que é Mas achei que tá chapado de gente, a gente vai se envolvendo aí até onde vai né Não sei como que vai ser o sistema aí Mas vamos ver aí ó, a rapaziada aí Lotado né Vamos ver aí até onde vai essa parada Tchau